Sejam as funções fn para n pertencente ao conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim vai, tais que f0 aplicado em x é igual a 1 sobre 1 menos x, e fn de x é igual a f0 aplicada em fn menos 1 de x, isso para n maior ou igual que 1. Então, calcule f2016 de 2016. Bom, vamos passar agora para uma resolução. A gente já sabe que f0 aplicado em x é igual a 1 sobre 1 menos x, isso foi dado. Agora, para calcular a partir do f1, porque essa expressão aqui vale para n maior ou igual que 1, então, por exemplo, se você quiser calcular f1, como é que você vai fazer? Pelo que nos foi fornecido, f1 vai ser f0 aplicada em fn menos 1, só que se a gente fizer o n igual a 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. Então, vai ficar f1 de x vai ser f0 aplicada em f0 de x. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui, e nela a gente vai trocar o x por quanto? por f0 de x, só que f0 de x é justamente 1 sobre 1 menos x. Então, fica nesse formato aqui. E a gente pode manipular essa expressão para torná-la mais simples. O que a gente fez aqui? A gente operou, a gente fez essa subtração aqui. Então, você pode multiplicar esse cara com 1 e subtrair esse daqui. Então, ele vezes 1 é ele mesmo, está aqui, aí menos 1. Então, aqui você vai cancelar esse 1 com esse menos 1, sobra menos x aqui embaixo. Nessa fração aqui de baixo, multiplicando em cima e embaixo por menos 1, ficamos com x em cima e x menos 1 embaixo. E como é 1 sobre isso, então a gente inverte esse daqui. Então, fica x menos 1 em cima e x embaixo. Então, o f1 de x é x menos 1 sobre x. Então, a gente deixa isso anotado. Já está aqui de uma forma mais simples. Vamos calcular agora o f2. O f2 de x, pela definição aqui, vai ser o quê? A f0 aplicada na f... Aí, 2 menos 1 é 1, né? Então, a f0 aplicada na f1 de x. Então, é a f0 aplicada na f1 de x. Só que f1 de x a gente calculou aqui, nessa linha. Então, a gente vai trocar aqui na expressão da f0, né? O x a gente vai trocar por f1 de x. Então, o x a gente vai trocar por esse cara aqui, ó. x menos 1 sobre x. Foi o que a gente fez bem aqui, ó. Perceba que essa expressão aqui é essa mesma, só que a gente trocou o x, ó, por isso aqui, certo? É só fazer as continhas, ó. x vezes 1 é x, está aqui. Aí, esse menos vale para esse numerador. A gente pode colocar, então, menos x e mais 1, porque ele se distribui aqui. Aí, ó, x menos x cancela, sobra só 1 aqui no numerador. E 1 sobre 1 sobre x, a gente repete isso daqui, inverte isso daqui, fica só x. Então, é bem interessante. A f2 aplicada em x, né? É igual ao próprio x. Não é assim? Então, essa aqui é uma... Bem interessante, né? Então, continuando. Se a gente for calcular a f3 de x, vai ser a f0 aplicada na f2 de x. Porque é sempre assim, ó, a f0 aplicada na fn menos 1 de x. Então, se a gente troca aqui o n por 3, então, a gente vai fazer a f0 aplicada na f2 de x. Só que a f2 de x é o próprio x. Então, a gente vai aqui na f0 trocar o x pela f2 de x. Só que a f2 de x é o próprio x. Então, é como se você trocasse aqui o x por x de novo. Então, volta para o início, né? A f3 é igualzinha a f0 de x. Isso significa, pela forma como as coisas são descritas aqui, ó, que a gente vai ter sempre esse padrão, né? Ó, quando você pega aqui, né? Essa f0. Você vai calcular a f1, certo? Você vai fazer a f0 aplicada na f0. Aí, chegou aqui, né? Aí, é sempre assim, a gente aplica a f0 na expressão, né? Que define a função anterior. Então, na f1 a gente aplicou a f0 na própria f0, né? Então, ficou assim. Na f2 a gente aplicou a f0 nessa expressão aqui. Aí, ficou só x. Na f3 a gente aplicou a f0 no x. Aí, ficou assim. Então, na f4 a gente ia aplicar a f0 nesse cara aqui. Aí, ia dar quem? Ia dar esse aqui, né? Aí, na f5 ia dar esse aqui. Na f6 ia dar isso aqui de novo. Esses três valores, né? Essas três formas aqui vão se repetindo. E a gente percebe, sempre que for um múltiplo de 3, sempre que o índice da f for um múltiplo de 3, vai ser esse cara aqui, ó. Se for um múltiplo de 3 mais 1, aí vai dar esse cara aqui. Se for um múltiplo de 3 mais 2, aí vai dar esse cara aqui. Então, a gente pode resumir e escrever assim, ó. f índice 3k com k inteiro, né? De x vai ser 1 sobre 1 menos x. f índice 3k mais 1, né? O múltiplo de 3, aí mais 1. Vai ser esse mesmo daqui. E o f índice 3k mais 2 de x vai ser esse mesmo aqui. Se você não se convenceu ainda, você pode calcular f4, f5, f6, aí depois f7, f8, f9. Aí você vai ver que vai ter sempre esse padrão. Então, sempre que o índice for um múltiplo de 3, a expressão vai ficar assim, ó. 1 sobre 1 menos x. Sempre que for um múltiplo de 3, por exemplo, aqui é 3 vezes 0 mais 1. Então, sempre que for um múltiplo de 3 mais 1, vai ficar assim. Sempre que for um múltiplo de 3 mais 2, a expressão vai ficar assim. Então, isso tudo aqui, ó, pode ser expresso, né? Essa informação toda pode ser escrita assim, que é uma forma bem mais simples. Aí, no nosso caso, basta ver que 2016, ele vai estar em um desses formatos, né? Todo número inteiro ou é um múltiplo de 3, ou é um múltiplo de 3 mais 1, ou ele é um múltiplo de 3 mais 2. No caso de 2016, a soma dos algarismos dá quanto? 6 mais 1, 7, mais 0, 7, mais 2, 9. Então, a soma dos algarismos de 2016 dá 9. Ou seja, 2016 vai ser um múltiplo de 3, né? Porque, assim, quando a soma dos algarismos de um número é um múltiplo de 3, então, aquele número é múltiplo de 3. Então, 2016, com certeza, é um múltiplo de 3. Conclusão, a f índice 2016, ela é desse tipo aqui, ó. Certo? Então, para calcular f índice 2016 aplicada em 2016, eu vou usar essa expressão aqui. Então, é isso que a gente faz para concluir a questão. Nessa expressão aqui, você tem 1 sobre 1 menos o x, no caso, 2016. Então, aqui embaixo ficamos com menos de 2015, né? Dá o sinal do maior em módulo. E, então, esse menos pode vir para frente da fração. Então, f 2016 aplicada em 2016 é menos 1 sobre 2015. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Esse tipo de situação onde as coisas se repetem, formam um padrão, é muito comum, né? Então, assistindo esse vídeo aqui, estudando essa questão, você tem a oportunidade de ganhar mais experiência, né? E ver como lidar com esse tipo de situação. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor, clique em gostei, porque a gente tem um trabalho, né? Para produzir esses vídeos. E você clicando em gostei, deixando um comentário, nos incentiva a fazer mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!